da deficiência da vitamina B12. Inclusive, eu sei que a Lila está aqui olhando. Inclusive, Lila, amanhã eu vou falar de um assunto que é a casomorfina. A casomorfina é um composto da caseína que causa, inclusive, dores no corpo. Vocês vão entender que tipo de alimento é esse que a gente consome muito facilmente. Então, vamos lá. As causas da deficiência da vitamina B12. Bom, a vitamina B12, chamada de cobalamina, boa noite, Fábio, boa noite, Gabriel, que é chamada de cobalamina, é uma vitamina solúvel em água que é derivada de produtos animais. Existem fatores intrínsecos, ou seja, de glicoproteínas, que eu sei que é chato, que é produzido por células. Gente, infelizmente, eu vou ter que dar um jeito nessas pessoas que perturbam. Cara, olha só, eu não vou te dar atenção mais não, ok? Mas eu vou ter que te bloquear, que infelizmente eu vou ter que te dar esse bloqueio, ok? Então, continua perturbando aqui o inferno dos outros. Infelizmente, tem pessoas que têm um espírito fraco, são de mentes muito fracas e não têm o que fazer na vida dos outros e só vêm para cá para perturbar o assunto, entendeu? Então, são pessoas de baixo nível, porque infelizmente são pessoas que não merecem atenção, tá? Não merecem atenção e são pessoas que merecem o desprezo total. Pode botar gagagá, chá, 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 encher minha paciência. Vai continuar falando um monte de besteira, tá? Então, você pode entrar, perturbar a vontade, que eu não vou te dar atenção mais não, cara. Vai em frente. Então, é uma glicoproteína que atua dentro do nosso estômago e produz, na verdade, dentro da região ilíaca, né? Do íleo, na verdade, que libera a vitamina B12. Essa vitamina, tá? Tem um resultado quando há uma adequação, quando há uma deficiência de B12 e pode levar a problemas no sangue e no sistema nervoso, tá? E ele fica de uma forma armazenada, como o próprio glicogênio, lá no fígado, tá? E ele está em excesso dentro do fígado. Bom, mas, no entanto, os casos em que a vitamina B12 não pode ser absorvida por um período prolongado. Então, é tipo do alimento que você entra na circulação, é tipo do alimento que você necessita para vários aspectos, principalmente do nosso sangue, porque a gente sabe que a produção de sangue, ela é necessária para que você transporte o oxigênio, transporte o CO2, para que você nutra totalmente os nossos órgãos, para fazer com que isso seja adequado, ok? Então, a vitamina, a deficiência de vitamina B12 tem três etiologias primárias, tá? Essas etiologias são as seguintes. Pode causar anemia, tá? Essa anemia é uma anemia não chamada de anemia falciforme, que é uma condição de uma doença considerada até autoimune, tá? E ela acaba gerando anticorpos nessa produção, ok? Esses anticorpos se ligam e vão inibir os efeitos do fator intrínseco, que está presente dentro do fígado, resultando em uma capacidade de B12 a ser absorvido. Então, quando essa estrutura entra dentro do fígado e faz a função de produção de enzimas que vão ajudar na função do nosso sangue e também do nosso sistema nervoso, que são neurotransmissores. Esses neurotransmissores são levados ao nosso sistema nervoso central e ajudam na interligação entre os neurônios, que nós chamamos isso de sinapse. Essas sinapses fazem com que a velocidade de informação cerebral aconteça em altíssima velocidade. O nosso cérebro funciona a uma velocidade próxima a 400 km por hora, tá? Todo o efeito de resposta é de altíssima velocidade. Essa resposta de altíssima velocidade se dá através da ação dos neurotransmissores, que estão presentes nos alimentos e hoje também sabemos da vitamina B12, e tem função no auxílio, na produção dos neurotransmissores. As células do estômago produzem fatores intrínsecos, portanto, qualquer paciente com histórico de cirurgia gástrica, ou seja, as cirurgias bariátricas, essas cirurgias bariátricas acabam por essa modificação na estrutura do funcionamento da digestão faz com que a mudança desse fator, ou seja, nós sabemos que a boca é o primeiro local da digestão onde você mastiga, macera e quebra os alimentos. A segunda digestão acontece no estômago, onde ácidos, como, por exemplo, o ácido clorídrico, está presente ali para ajudar na digestão. Então, esse ácido clorídrico, ele é extremamente ácido para a estrutura estomacal, inclusive, toda a estrutura interna do nosso estômago, ele é modificado a cada 48 horas. Então, todas as paredes internas do nosso estômago são trocadas, porque pela ação do ácido clorídrico, ele acaba destruindo a parede interna do estômago. Então, pela essa modificação do tamanho, os grampeamentos que são feitos dentro do estômago e a modificação da digestão faz com que a produção de vitamina B12 gástrica, inicialmente, que vai ser transportada para o fígado, fique com alterações, podendo causar problemas na digestão. Um terceiro aspecto intrínseco é o armazenamento no fígado. Mas pacientes que seguiram uma rigorosa dieta vegana, ou seja, aquelas pessoas que não consomem nenhum tipo de carne, como carne de frango, a carne bovina, a carne do peixe, essas dietas veganas, e se a pessoa prolongar esse tipo de dieta por mais de três anos ou mais, ela também pode ocasionar nela problemas digestivos e alterações na formação da vitamina B12. Então, a vitamina B12, também chamada de cobalamina, é uma vitamina solúvel em água que é derivada de produtos animais. Por isso que eu falei das carnes, a carne do frango, a carne bovina, a carne do peixe. E é uma glicoproteína que é produzida em células do estômago e necessárias para absorção na região do hílio, que é a região do intestino. Bem, existem algumas complicações pela deficiência dessa vitamina, que são a insuficiência cardíaca, que pode causar problemas cardíacos pela alteração na formação do sangue e também dos neurotransmissores que estão sendo produzidos para o cérebro. Nós sabemos que a atuação do nosso cérebro, ele tem ligação diretamente para uma região do nosso coração, chamado nó sinoatrial, nó atrioventricular, que faz com que essa ação possa prejudicar até mesmo um descontrole do músculo cardíaco. Porque esse nó sinoatrial é, na verdade, um marca-passo natural do nosso corpo. Então, ele ligado ao cérebro faz com que o funcionamento aconteça adequadamente. Então, além da insuficiência cardíaca, devido à anemia, à falta do sangue circulante, na verdade, existem déficits neurológicos, incapacidades graves. Eu não estou nem rindo um pouquinho. Eu já mandei umas pessoas aqui, inclusive, o pessoal da Polícia Federal, que tem a parte de hacker. Eu já entrei em contato, inclusive o pessoal da produção aqui já entrou em contato. E vamos ver como é que vocês vão sair dessa agora, que a Polícia Federal vai em cima de vocês e da família de vocês. Aguenta só um pouquinho que vocês já vão ser pegos já, rapidamente. Aguenta só um bocadinho que vocês já vão ser pegos já. Eu conheço muita gente da Polícia Federal. Aguenta que vocês já vão ser pegos rapidamente para deixar de passear. Não. Ok. Deixa lá. Eles vão ser pegos já, já. Já avisei o pessoal da Polícia Federal. Não tem problema, não. Deixa de continuar, hein. Não tem problema, não. Falta de respeito é assim mesmo. São pessoas sem nível. São pessoas baixas. Então, deixa rolar. Chama a Polícia. Já mandei. Já ligou, né? Ok. Polícia Federal já vai em cima de vocês. Pode deixar. Vamos lá. Bom, déficit neurológico em capacitação grave por essa ausência desses neurotransmissores, tá? Risco de câncer na região gástrica por essa modificação das alterações, né? A nível de digestão. Risco de desenvolver uma doença autoimune como diabetes tipo 1, miastenia grave porque causa alterações musculares ou mesmo a tal artrite reumatoide que é uma outra doença autoimune. A vitamina B12 chamada de cobalamina é uma vitamina solúvel. Bem, quais os alimentos que são ricos em vitamina B12 e auxiliarão as pessoas na manutenção na manutenção Boa noite, Isabela. Eu queria fazer uma pergunta mas não tem nada a ver com a live. Posso fazer? Aguarda, por favor, Isabela. Aguarda, por favor. No final eu te respondo, tá? Porque nós estamos falando de um assunto e já já eu te respondo, ok? Bem, continuando aqui. Então, o fígado de bovino. O fígado é uma excelente fonte de vitamina B12. É uma porção. Ou seja, um bife de fígado pequeno tem uma concentração altíssima de vitamina B12. Inclusive, por essa relação da anemia, o fígado de boi ele ajuda na manutenção do sangue, na produção desse sangue evitando problemas de anemia, ok? Outro alimento importante a própria carne bovina, tá? Embora não seja tão rico em vitamina B12 quanto o fígado, a carne bovina regula ainda mais a fonte de vitamina B12. Então, o bife pequeno também de carne bovina, tá? Também ajuda na formação dessa vitamina. Um outro alimento é um peixe chamado cavalinha. A cavalinha, além de ser um fruto do mar, né? a ser um animal marítimo, tá? Ele tem uma carne oleosa com uma gordura rica em ômega 3 que é saudável para o organismo humano, tá? Que ajuda, inclusive, na formação dessa vitamina. Outro alimento importante na formação são as ostras. Apesar de ser um alimento caro, ele tem propriedades para ajudar nessa formação. Então, eu vou citar aqui vários alimentos, tá? o fígado de boi, a carne bovina, alguns peixes, né? O leite, né? Que é rico em vários nutrientes. A carne de cordeiro, toda a carne em si é rica em vitamina B12. O atum é rico em proteínas, ômega 3 e vitamina B12. A vitamina B12, ela também, boa noite, ela também é responsável por ajudar a fabricar o DNA e produzir energia, tá? O polvo, também um alimento do mar, tá? A truta, você vê que várias carnes aqui são colocadas. A única coisa diferente, apesar de ser alimento vindo de animal, que é o leite, mas tudo que tem alimento saído de um animal é rico em vitamina B12. Os mexilhões, também são frutos do mar. as sardinhas junto com a cavalinha, inclusive a nível de ômega 3 é espetacular. Então, são alimentos adequados que ajudam, inclusive, na formação de sangue e na melhoria da formação de neurotransmissores para o nosso cérebro. Inclusive, o assunto de hoje é um complemento da aula de ontem, é um complemento da nossa live de ontem, ou seja, esses neurotransmissores que são responsáveis para a manutenção da nossa saúde. O salmão, também é um alimento bastante interessante. O queijo em si, os queijos em si, pela produção do próprio leite, o queijo suíço. E eu deixo aqui agora... em si, o queijo suíço.